Bom, a Associação Brasileira de Odontologia e a Associação de Janeiro, ela apoia muito a campanha, porque ela acredita que só com a educação a gente consegue mobilizar as pessoas para mudar o quadro da sociedade. Então é importante que as instituições façam parceria com esse projeto, para que a gente possa mudar de fato a nossa sociedade.